E eu tenho uma pergunta que pra mim eu queria muito fazer, porque quando você ia ser preso, você podia ir pra outro país. Eu, particularmente, teria ido. Eu falei, caramba, ser preso, perder a sua liberdade é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Por que você não escolheu sair pra outro país? Porque te ofereceram, né? Querido Igão, é uma coisa, eu jamais, eu vou contar uma pequena história pra você, pra vocês saberem o que eu tô falando. Eu, minha mãe teve oito filhos. Ela criou esses filhos sozinha, praticamente. Não foram poucas as vezes em que a gente não tinha o que comer em casa. Eu morava no fundo de um bar. O banheiro que a gente utilizava era o banheiro que os bêbados do bar utilizavam. Era lá que tinha que tomar banho minha irmã, minha mãe e nós. Eu tinha uma vontade, eu tinha uma vontade de chupar a cicleta de bola. Naquele tempo, ela chamava-se cicleta americano. O pai de vocês, o avô de vocês, aquele que fazia bola. Você não imagina a loucura que eu tinha de fazer uma bola. E nunca tive dinheiro pra comprar o chiclete. Eu trabalhava quando o meu tio ia no banheiro do bar. Ele pedia pra mim tomar conta do bar. Eu poderia roubar o chiclete e levar pra casa. E eu não roubava, porque eu tinha medo de envergonhar minha mãe. Eu tinha um companheiro chamado Boquita. Boquita era filho de um cara sergipano. Não esqueço nunca. Esse Boquita mascava o chiclete dele o dia inteiro. Quando esse Boquita ia jogar fora, eu pedia pra mim. Nossa Senhora. Pedia. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Pedia o chiclete borrachudo. Sabe? Levava pra casa, lavava ele, colocava um pouco de açúcar. O açúcar. Botava no congelador? Eu tinha vontade de chupava um pouco. Eu tinha vontade de comer uma maçã. Naquele tempo eu tinha uma maçã argentina. Eu tinha vontade de roubar uma maçã. Roubar isso aí e correr de comer. Eu não roubava com medo da minha mãe. Sabe? Essa foi a educação que eu recebi da dona Lindu. Aí você não tem noção. Eu jamais imaginei na minha vida que eu ia sofrer o que eu sofri de ataque de corrupção. Com essa gente, com esses bandidos sabendo que eu não tinha feito. Então, eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido pra outro país. Eu poderia ter ido pra uma embaixada. Mas eu tomei a decisão de que eu tinha que ir pra Curitiba. Eu tinha que ir pra Política Federal. Eu precisava provar que o Moro era mentiroso. Eu precisava provar que a força-tarefa de Curitiba era uma quadrilha. E se eu fugisse, ia aparecer uma fotografia minha, o fugitivo. E eu não tenho mais idade pra isso, cara. Eu tenho bisneta. Eu tinha que honrar a dona Lindu. Então, graças a Deus, eu provei. Estou até hoje, estou até hoje perguntando pra esse Moro, diga, diga, sabe o que que eu roubei? A sentença que ele deu pra mim, sabe qual foi o crime que eu condeno aqui? Qual? O crime é o fato indeterminado. Eu fui condenado por um fato indeterminado. Porque esse sem vergonha não teve coragem de dizer. Ele poderia ter dito. Sabe? Então, é muito duro. É muito duro você estar na sua casa, junto com a sua família, e você vai à televisão ficar 20 minutos falando que você é ladrão. Falando que você roubou. Sem mostrar absolutamente nada. Então, isso foi muito duro. Eu jamais imaginei passar isso na vida. Jamais. Essa é uma marca profunda que eu vou levar na minha vida. E eu ainda vou pensar bem, mas em algum momento eu vou processar, porque nem que for um tataraneto meu, quinquaraneto, sexto tataraneto meu, um dia vai ganhar um processo contra essa sacanagem que fizeram comigo. Você ficou quanto tempo nesse processo? Eu fiquei preso 580 dias. Mas o processo foi quatro anos de denúncia. Sabe? E aí eu sou agradecido àquele pessoal que fez a vigília para mim em Curitiba, aquelas pessoas que ficaram lá, embaixo de chuva, embaixo de sol. Sabe? Eles cantavam todo dia de manhã para mim. Dava bom dia, presidente. Boa tarde, presidente. Boa noite, presidente. Durante 580 dias. Então, é uma coisa que marcou a minha vida. Eu saí da cadeia um outro homem. Saí um outro homem. Tive a graça de Deus de sair, sabe? Para Cajacajanja. Sabe? Ela morava em Curitiba. Ela mandava uma comidinha para mim toda noite. Sabe? Ela te conquistou pela comida. É. Meu destino. Ela te conquistou pela barriga. Não, não. Ela não deixava eu mandar a minha roupa para lavar fora. Ela queria levar para cá, dar para lavar. Aí, quando eu saí, eu falei, ah, não tem outro jeito. Eu vou casar com a bichinha. Mas o que passava na sua cabeça lá dentro? O que você aprendeu? O que você... Você falou que você virou outro... Olha ali. O que passava ali dentro? O Amitico, é engraçado, porque o sofrimento, às vezes, ele te ensina a ficar maior, mais generoso. Eu não podia ficar com ódio dentro da cadeia, porque senão eu tinha que ficar dando cabeçada na parede. Então, eu comecei a ler muito, sobretudo, sobre a escravidão, para conhecer um pouco melhor o Brasil. Eu comecei a pensar na minha vida, o que tinha acontecido na minha vida, o que eu já tinha feito. E a solidariedade que eu recebi era muito grande, gente. Nunca tinha acontecido com o ser humano o que aconteceu comigo. Nunca. Sabe, a vigília foi uma coisa muito forte na minha vida. Muito forte. Então, eu saí generoso. Eu saí pensando em casar com a Janja e sair da política, sabe? Vou viver a minha vida. Mas não tem jeito, sabe? Durou quanto tempo esse pensamento? A política é como uma cachaçinha. Você fala, eu não quero, mas tomou a primeira, você vai em frente. Então, eu resolvi, sabe, entrar nessa briga outra vez. Eu não posso ficar quieto, sabe, com tanta gente precisando de gente para lutar. Então, o senhor vai se candidatar. Eu estou pensando, por isso que eu estou dizendo, em março... Está tentando buscar isso aí, a resposta aí. E, em março, eu vou decidir. Porque depende de muita coisa. Sabe, depende de muita coisa. Não é só eu quero ser candidato. Porque comigo tem uma coisa mais séria, que eu não posso mentir para o povo brasileiro. Sabe, qualquer um que é candidato pode contar a mentira que quiser. O cara nunca fez, o cara vem aqui e fala, eu falei, 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 não fala assim? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que fazer mais do que eu já fiz. Porque eu tenho um legado. Ah, eu tenho um legado. Eu tenho um conjunto de obras feitas nesse país. Eu vou te contar um número para você ficar assustado. Sabe, durante o nosso governo, nós colocamos 52 milhões de hectares de terra para fazer reforma agrária. 52 milhões de hectares de terra é 51% de tudo que foi feito de distribuição de terra nesse país, desde que o país foi descoberto. Eu estou dizendo isso porque o que nós fizemos foi muita coisa. Muita, 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 muita. Você não tem noção. A transposição do Rio São Francisco era para ser feita em 1846. Preste atenção. 1846. Você não era nascido, digamos. Nem meus pais. 1846. E nunca pode fazer, nem no tempo do imperador pode fazer. Nós tomamos a decisão de fazer. Por quê? Porque nós vamos levar água para 12 milhões de pessoas que moram na região mais seca do país. Sabe, eu, quando eu morava em Garamundo, eu tinha 7 anos de idade. Eu ia buscar pote de água no açude. Você chega no açude para pegar água, está a vaca fazendo xixi, fazendo cocô, está a cabrita fazendo, está o cavalo. E você é obrigado a ficar separando a água com a mão, pegando com a caneca e enchendo o pote. Aí leva para casa aquela água suja, você coloca ela dentro do pote para ela sentar. Aí, depois de um tempo, a sujeira assenta. Você tira com a caneca em outra vez, coloca no outro pote. Aí já passa no coador. A gente nem sabia ferver a água, nem sabia, não tinha cultura de ferver a água. Aí você pegava escritossalmósio com muita facilidade, porque tinha caramujo na água. Então, quando eu tomei a decisão de fazer a transposição do São Francisco, eu falei, sabe, é o mínimo de respeito que a gente tem que ter pelas pessoas. É o cara ter o direito de tomar um copo d'água decente, limpa. Então, nós fizemos, e eu dizia, isso aqui não é gasto, isso aqui é investimento. Porque no Brasil é assim, tudo que é por rico é investimento. Tudo que é por pobre é gasto. Verdade. Tudo que é por pobre é gasto. Por rico você pode fazer o que você quiser, investimento. Agora, para o pobre, sabe, uma injeção que você dá é gasto. Um comprimento que você dá para a mulher é gasto. Então, eu aprendi que se eu voltar, eu vou ter que trabalhar muito mais do que eu já trabalhei. Porque tem que fazer muito mais, porque eles estragaram o Brasil. Eles destruíram o Brasil. E eu tenho que voltar com vontade de fazer muito mais. Por isso que eu pretendo fazer as coisas, sabe? Mas você sabe, se não for você, não tem ninguém.